Para facilitar a vida de quem recebe rendimentos de outra pessoa física do exterior ou ainda de quem faz recolhimento de imposto todo mês, foi lançado hoje pela Receita Federal um aplicativo chamado Carnê Leão, que já está disponível para download. Pelo programa é possível, por exemplo, fotografar os comprovantes e gerar o boleto para pagamento na rede bancária. O aplicativo Carnê Leão também apresenta os demonstrativos para declaração e exporta o arquivo para o programa do imposto de renda. Lembrando que o aplicativo já está disponível para download de graça nas lojas Apple e Google.